Isso aqui dá pra ser utilizado em qualquer tipo de aplicação que usa JavaScript, que usa ESLint. Fala Dev, hoje eu tô aqui pra te dar uma dica muito massa pra ser utilizada no ESLint em qualquer projeto JavaScript, seja ele com React, com Node, com React Native ou qualquer outra biblioteca JavaScript, até JavaScript puro no Vanilla Total dá pra utilizar, que é o ESLint Plugin Import Helpers, beleza? Por enquanto, essa Lib tem apenas um helper, provavelmente no futuro, pelo nome dela aqui, terão outros, mas o mais importante é esse que eu quero falar aqui, que é o Order Imports. Uma das coisas que eu gosto muito de padronizar na minha aplicação, e antes eu padronizava de forma totalmente manual, era fazer com que cada importação ficasse no local certo. Então eu sempre gosto que as importações que são importações de módulos, por exemplo, do Redux, do React e React Native, elas venham em cima, depois eu tenho importações de documentos próximos, componentes, de outras páginas, arquivos de estilização, e pro final, por exemplo, pode ter uma outra importação de úteis, alguma coisa assim. Então eu gosto de organizar as minhas importações dentro de cada componente, também dentro dos controllers, dentro do Node e por aí vai. E esse plugin aqui, ele automatiza essa organização das importações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu vou criar aqui dentro das minhas rules do ESLint, eu vou falar, por exemplo, que eu quero linhas em branco entre cada grupo de importação, e esse aqui são os meus grupos, né? Então o primeiro grupo são importações de módulos, por exemplo, React, React Native, Redux, React Redux, Lodash, Axios, tudo isso vai vir junto. Depois, importações que começam com arroba shared, beleza? Aqui eu posso colocar qualquer outra coisa, tanto faz, aqui é um exemplo, né? E depois, importações que são importações da pasta pai, ou importações próximas, né? Importações de pastas irmãs, vamos dizer assim, e uma importação do próprio index. Então isso vem como um terceiro grupo. E eu quero também que ele faça por ordem alfabética, então se dentro do grupo de módulo, por exemplo, eu tenho várias importações, eu quero que elas fiquem por ordem alfabética, ordem crescente e decrescente, para ignorar a case, né? Ele ser case insensitive ou case sensitive, ou tanto faz. Então a gente consegue controlar isso também. O que eu vou fazer aqui para a gente testar isso da melhor forma? Eu vou começar criando um projeto. Daqui eu acho que a melhor forma é a gente criar um projeto vazio mesmo. Então, test import helpers. Vou criar esse test import helpers. Vou começar um projeto aqui, bem simples, como se fosse um projeto React, mas eu não vou instalar nada demais. Eu vou instalar aqui dentro o React, sei lá, o Axios, o Redux, sei lá, só para a gente, sei lá, o React Redux. Realmente só para fazer um exemplo. Instalou bem rápido. E eu vou instalar o ESLint como uma dependência de desenvolvimento dentro aqui do meu projeto. E eu vou inicializar o ESLint nesse projeto. Então, vamos abrir o projeto no VS Code. Perfeito. Vou rodar aqui dentro agora um yarn ESLint, traço, traço, init. Aqui eu vou selecionar a terceira opção. Vou estar utilizando JavaScript Modules, né? Import, export. Vou estar utilizando React. Não vou estar utilizando TypeScript. Esse código vai estar rodando no browser. Vou usar uma Style Guide popular. Vou escolher aqui a do Airbnb, pode ser. E aqui eu vou selecionar o formato do .eslint, do arquivo de configuração do eslint em JSON, pode ser. Então, agora ele vai instalar algumas dependências para mim. Por padrão, ele utiliza npm para fazer essa instalação. Então, vamos aguardar ele fazer essa instalação. Beleza, agora que ele finalizou a instalação, como ele fez a instalação utilizando o npm, eu vou deletar esse package.lock.json que ele gera. E vou rodar um yarn aqui na pasta só para ele fazer o mapeamento das dependências que foram instaladas. Mas ele não vai fazer nenhuma instalação a mais agora. A gente aguarda um pouquinho. Show, yarn já finalizou. Agora, o meu .eslint.rc aqui, ele já vem com algumas configurações pré-setadas, né? Porque eu estou utilizando o padrão de estilos do Airbnb. Eu vou criar uma pasta src agora aqui dentro. E vou começar criando uma estrutura simples. Então, vamos supor que eu tenha uma página. E dentro dela eu tenho main.js. Ou melhor, uma pasta main e dentro o index.js. Vamos supor que seja assim. E aqui eu tenho também meus estilos, né? Vou criar os styles.js aqui dentro. Aqui, além das páginas, eu tenho componentes. Então, eu vou criar um componente chamado header. Que vai ter um index.js dentro. Nossa, eu criei uma pasta aqui. Então, deixa eu criar um arquivo. Index.js. Aqui, esse componente header vai ser um componente react simples, né? Então, eu vou criar aquele como header. Vamos salvar isso aqui. Beleza, criei um componente header. Aqui, ele está só pedindo jsx not allowed in files with extension.js. Então, basicamente, a gente precisa falar aqui para ele permitir. Aqui, a gente pode react.jxx allow file extension slint. Isso aqui é só botar uma regrazinha. Eu estou procurando de uma forma bem rápida. Só para a gente colocar essa regra para ele permitir que tenha jsx dentro dos arquivos .js também. Já está habilitado. Isso aqui não tem nada a ver com a questão do import helpers ali. Agora, aqui dentro da minha main, também vou criar um componente react. E nos estilos, eu vou instalar aqui o styled components. Claro que esse projeto, eu não vou executar ele. Nem criei a estrutura de um projeto react. É só mesmo para a gente entender como funciona essa questão das importações. Então, aqui eu vou botar, sei lá, um background 333. Só para exemplificar. E aqui a gente cria um outro export, sei lá, title, que é um h1, que vai ser color fff font size 30. Só para a gente ter duas exportações aqui de dentro. Tranquilo. Agora a gente já está com a nossa estrutura meio pronta, né? Então, se lá dentro do nosso main, agora, a gente precisasse importar alguma coisa de dentro do react redux. Então, a gente importaria aqui, por exemplo, o use selector de dentro do react redux. Perfeito. Até aí tudo bem. E agora a gente quer importar também o nosso componente header. Então, vou importar o header lá de dentro de ponto ponto barra, ponto ponto barra components, barra header. E aí, em algum momento, a gente vai querer importar também o axios, né? Então, vou importar API from axios. E nós vamos importar também nossos estilos. Então, eu vou importar aqui de dentro dos estilos o nosso container e também o nosso title, né? Lembra que eu criei aqui nos estilos o nosso container. E dentro do container Nós vamos colocar o nosso Title Hello world Beleza, até aí tudo bem, vou salvar Aqui ele organizou os imports de uma maneira Muito rápida, na verdade ele só colocou Esse último import aqui por final Mas a gente já vai falar sobre isso aqui Porque ainda está um pouco bagunçado Então o que a gente vai fazer aqui agora Eu vou começar, eu vou criar também Um componente que vai estar presente Só na pasta main, na página main Mas eu vou separar ele em uma outra pastinha aqui dentro Que ele vai ser, sei lá, o componente User Bem simples mesmo, dentro desse user aqui Que eu criei novamente como pasta Eu vou ter um rfc User, simples assim, não vai ter Estilização nenhuma, e eu vou importar esse user Aqui dentro também, então import User from ponto barra User, beleza, e aí eu vou colocar esse Componente aqui dentro, só pra gente ter uma maneira Bem, uma maneira bem simples De mostrar aqui todos os tipos de importação Praticamente, então a gente tem importação de módulos Temos importação de um arquivo que está Algumas pastas atrás E importação também de arquivos que são irmãos Vamos dizer assim E agora a gente pode ter também Um outro tipo de importação Que eu não vou criar aqui Que seria utilizando Ou os paths do TypeScript Ou os próprios Usando o Babel plugin Root import Isso pra dentro do React Que é basicamente quando a gente Até tem o blog, o post do blog da Rocket City Que é basicamente a gente poder setar Ah, ao invés de eu ficar editando ponto, ponto, barra Ponto, ponto, barra Eu poder botar só um tio na frente Ou um arroba Que é o exemplo também Que o slint plugin import helpers Deu pra gente Aqui é o arroba shared Mas eu não vou configurar isso aqui agora Porque também não é o intuito Mas agora a gente vai instalar então O slint plugin import helpers Pra ele reorganizar essas importações Pra gente Então basicamente Vamos lá Eu vou instalar Então slint plugin import helpers Vamos instalar como uma dependência De desenvolvimento aqui dentro do projeto Show Agora a gente vai colocar as nossas regras ali dentro Então eu vou copiar essas regras aqui E vamos colocar dentro do slint rc json Aqui ele tá em json Então eu copiei em javascript Então nós vamos ter que trocar Essas aspas simples aqui Por aspas duplas Então eu vou trocar todas Podia ter dado uma outra hotkey Que ia facilitar E vamos colocar aspas duplas também Em todos os textos Aqui por volta E tirar as vírgulas Que ficaram aqui no final sobrando Porque elas não são bem vindas Vindas dentro do json Beleza? Salvamos agora Já deu tudo certo Aqui ele tá só com a indentação De quatro espaços Então vamos trocar aqui pra dois espaços E dar um indent Beleza? Já reidentou E agora a gente vai deixar o que ele oferece por padrão Então primeiro as importações de módulo Depois as importações que começam com shared Eu não tenho isso aqui ainda Então eu vou tirar isso por enquanto Beleza? Depois a gente testa isso E ele vai colocar em ordem alfabética Crescente E vai ignorar a case Então se tiver uma letra maiúscula Letra minúscula Ele não vai se importar com isso Vamos salvar isso aqui agora Voltamos aqui no index Vamos dar um espaço só pra ele Vou abrir na verdade o arquivo de novo Vamos ver se ele recalcula aqui Ele deu um erro aqui Definition for all import helpers Order import was not found A gente não botou o plugin De import helpers Então aqui precisa tá Import helpers Que é o plugin do import helpers Agora a gente volta no map E agora sim A gente pode ver que o Axios aqui Já tá com um errinho embaixo Porque ele fala que o import do Axios Precisa acontecer antes do React Por quê? Porque em ordem alfabética Axios vem antes do React Então posso salvar isso aqui agora Vou dar alguns pontos saves E a gente pode ver que ele já organizou Nossas importações Então ele colocou primeiro o Axios Depois o React Depois o React Redux Isso seguindo a ordem alfabética Então aqui estão as nossas importações De módulos Beleza? Por ordem alfabética Depois ele deu uma linha em branco Porque eu coloquei esse New lines between always Então ele deu essa linha em branco Isso aqui ele põe automático Se eu tiro ele coloca automático Depois ele fez as importações em ordem Importações que estão em pastas pais Por exemplo a nossa importação do components header Depois nós temos a importação de arquivos irmãos Que é por exemplo o arquivo styles Ou o próprio user E a gente consegue ir até mais a fundo nisso Por exemplo Eu quero que as importações que são específicas do React Elas venham acima do Axios Então eu vou colocar aqui Para toda importação Que começa com o React Se eu não me engano é só botar assim Que já vai funcionar Ah eu preciso botar como uma Como uma rejex As importações que começam com o React Eu quero que elas venham acima de tudo Não quero que o Axios venha antes que o React Então ó Só salvei E aí a partir desse momento A importação aqui do React Ela vem em cima de tudo Então o Axios fica por um segundo momento Eu até prefiro assim né A importação que tem a ver com o React React Redux e tal Venha antes Depois das importações dos outros módulos E aqui a gente consegue fazer várias e várias e várias configurações Vamos supor que na nossa aplicação também A gente tivesse configurado Aquele root import que eu falei Depois da gente configurar esse root import Se a gente não tivesse utilizando o TypeScript Nós criaríamos um jsconfig.json Aqui nós colocaríamos um compiler options Declararíamos os paths E aqui se eu não me engano Eu falo que toda vez que começar com o tio Por exemplo Tudo que vier depois Deixa eu colocar aqui uma base URL Como sendo a pasta src Tudo que vier depois Eu quero que encontre Ou melhor Aqui eu posso botar base URL ponto Dentro da pasta src Então A gente já vai ver o que é esse código que eu fiz Quando eu for agora Ao invés de importar o header de dentro De ponto ponto barra ponto ponto barra components Eu posso escrever ele nesse formato aqui Import header From E agora quando eu botar o tio Opa O tio Veja que eu dou um barra Ele já encontra o components E também o nosso pages Então é como se Quando eu coloco o tio Ele se refere a pasta src Independente de aonde eu esteja no projeto Claro que isso aqui não vai funcionar Só criando esse JS config Eu precisaria criar Utilizar ou o Babel plugin root import Ou o TypeScript Ou o Babel plugin alias E por aí vai Mas agora eu tenho uma importação diferente Que ela começa com o tio Então essa importação hoje Ela não tem muito lugar para ir Pode ver que a tela fica meio bugada Que ela não sabe Se o tio em ordem crescente Vem antes de Axios ou não Então o que a gente vai fazer Vamos criar um novo grupo aqui Embaixo do grupo module Falando que todas as importações Que começam com o tio A gente vai colocar ela Logo depois do module Então a gente vai salvar isso aqui agora Vamos salvar E agora sim A gente já tem As nossas importações Funcionando Beleza? Claro que a gente ainda tem Alguns erros aqui Do SLint falando Que tem algumas importações Que a gente não está utilizando E nesse caso aqui Como não temos configurado Nem o Babel plugin root import Nada disso Ele também não vai entender A importação Por isso que ele está dando erro Beleza? Então agora a gente aprendeu Como utilizar esse plugin Do SLint Que se chama SLint Plugin Import Helpers Que ele tem essa regra Do Order Imports Que pra mim Me ajuda muito no desenvolvimento Porque facilita Essa forma mais automatizada Organizar os imports Da nossa aplicação E como eu falei Independente se for uma aplicação React Uma aplicação React Native Uma aplicação Node Isso aqui dá pra ser utilizado Em qualquer tipo de aplicação Que usa JavaScript Que usa SLint Inclusive nas aplicações Que utilizam TypeScript Você pode utilizar O TypeScript ESLint Parser Pra fazer com que o ESLint Entenda TypeScript E também utilizar Essa organização de imports Inclusive a gente está Utilizando isso aqui Dentro da grande maioria Das aplicações Aqui dentro da Rocket Só talvez aquelas Que são mais antigas Que a gente não atualizou Que a gente não está utilizando Mas na grande maioria Que está saindo agora A gente está utilizando Beleza? Eu tenho certeza Que isso aqui Foi útil pra você Se foi útil Deixa um comentário aí embaixo O que você gostaria também De deixar de sugestão Pra quem sabe Um próximo code drop Da gente falar Dessa parte mais de organização De SLint Se você quer que eu te mostre Alguma coisa Sobre organização De um projeto Com TypeScript Com SLint Alguma coisa assim Deixa aí nos comentários Que eu gostaria muito de saber Eu vou ficando por aqui Grande abraço E valeu!